Fala galera do Pug Gameplay, beleza? Aqui é o Felipe e hoje eu trago pra vocês o vídeo de primeiras impressões do game Dreadnought. Esse é um jogo muito esperado pra 2017, ele é um jogo free to play, ele tá em Closed Beta, no estilo tático PVP 8 contra 8. Você controla uma nave capital gigantesca galera, gigantesca, e você vai se juntar a mais 7 players pra combater o time inimigo. Esse jogo ele vai tá disponível pra PC e PS4, e conta com um sistema de customização de naves absurdamente grande. Bora lá, fazer o nosso primeiro gameplay juntos aqui. Vamos lá. Depois de décadas de guerra e de sangue, o sistema solar nunca era o mesmo. Tínhamos de encontrar nossa própria avena no astéroide. Atenção do Pug-47, copy. Existos Pug-47, this is Sinley STC. We built Sinley Bay. Now it's where they hire us, to fight in their war. It never really ended. It's where renegades flee to when they've nowhere left to go. Roger, data received. Permission for docking granted. Acknowledged. Preparing docking sequence of port 6. Now. I am here, to welcome you. To turn you into a fine captain, who will fight to keep Sinley Bay free. Let's see if you're worth my time. Welcome to Sinley Bay. You can call me Bix. First things first, enter your details in the captain's roster. So you want to start a new life as part of Bix's bunch, eh? And why wouldn't you? We're the gutsiest captains in the solar system, with the finest ships and smartest tech. That's why the big shots of the Commonwealth get us to do their dirty work. When you think you got the right stuff, hmm? Well, let's see about that. Now, I'm about to take my own pride and joy the good ship Morning Star for a Shakedown. This is a good opportunity for you to get a refresher course on how to command a battleship. I'd take it, if I were you. Tutorial, vamos. Vamos fazer um tutorial. My choice. Get a move on and follow me to the hangar. Eu ganhei duas chaves pro Closed Beta. Uma eu tô usando e a outra eu vou colocar ela em alguma parte desse vídeo. Então, fiquem ligados que é uma chave só. Quem achar primeiro, leva. Let's get this shakedown underway. Take us out, nice and slow. This is your show, Captain. But try not to scratch my ship. It's older than you. Captain, put the old lady through her bases. That's an order. Segura o W, mover pra frente. A gente tem que sair do hangar. Alright, now we're moving. Cine Bay STC, this is Biggs, be advised. We're launching the training vessel with the wounded captain. Deixa eu conferir uma coisa rapidamente, pessoal. Tá tudo no high. Ah, eu vou deixar no high. Eu não vou tentar o epic, não. Vamos continuar. Nossa, a imersão desse jogo, assim, É animal, galera. Animal. Movimentos básicos. Olha o tamanho da nave. E a quantidade de detalhes. Use a dorsal e ventral frustras. Isso significa ir em cima e em baixo. Segura a barra de espaço, ou o shift esquerdo. Para descer e subir. Shift desce, o espaço sobe. Aumentar a velocidade. Segura o W. E selecione. E selecione. Increase trust. Continua. O próximo parque é da linha de tiro em Sinley. Nós vamos atirar alguns canos. Os agentes estão voando, para que a equipe possa fazer o diagnóstico. Vamos estabilitar o sistema de energia. Aqui eu liguei o shield. O sistema de energia está voando agora. Nós precisamos ver os sistemas de armas agora. Espere um pouco. O objetivo vai chegar a qualquer momento. Use suas armas primárias para destruir o objetivo. Não se preocupe, já está marcado para Scutley. O mouse esquerdo para atirar e o mouse direito para zoom. Não se preocupe. Não se preocupe. Agora, a gente vai ter que dar um Amplify Weapons. Nossa, aumentou demais o dano. Apertar o Q para mudar para a arma secundária. Para poder destruir o alvo. Não se preocupe. Não, não se preocupe. Vamos testar os módulos do ship. Use-o para atirar os objetivos. Caramba, que legal! Agora, vou virar a nave aqui, vou tentar destruir com aquele tiro lateral. O 3 e o 4, o 3 é o anti-missile, laser anti-missile, complexo, é crucial em qualquer batalha, Capitão. Complexo, hein, galera. Excelente. Agora, levam os sistemas de módulo de off-line e divertem a energia para as shields. Vou dar um raise shields. Bem feito. Todos os sistemas estão verdes. Estamos bem para ir. Vamos voltar para a docação. Isso é Sindley, STC. Temos detectados os raiders. Todas as mãos para a batalha. Todas as mãos. Roger, Sindley, STC. Ok, você ouviu as notícias. O jogo está terminado. Estamos passando para a batalha. Nossa, o que pode dizer? Tudo bem, o tempo está terminado. É hora de ver o que você está feito, Capitão. O inimigo está chegando. Cuidado. A corvete é uma coisa rápida e não é fácil de targetar. Try to keep the destroyer at mid-range. A corvete é uma coisa rápida. Enfim. O inimigo está eliminado. Nice shooting. Keep it up, Capitão. Caramba. Essa câmera está me atrapalhando. Essa câmera está me atrapalhando. Essa câmera está me atrapalhando. Temos de volta agora. Nossa, o cenário desse jogo é muito legal, pessoal. Muito legal. Não entendi essa parada do F. Que 30 pontos. Confirmo. Dreadnought wurde destruído. Se não não lidia com o calor, melhor escapar do F. É isso. É a última dos anos. Isso foi impressionante, Capitão. Vamos voltar. Você está prontos para o verdadeiro? Sendo o STC, Bix aqui. O Rooki ganhou seu primeiro marido. Estamos indo para casa. Certo, 6. Bem-vindo, Capitão. Agora você está prontos para o seu primeiro trabalho. Vamos ver o que você é feito, Capitão. Aqui são três naves disponíveis. Ainda sou recruta. Tem um Destroyer, um Artillery Cruiser e um Tactical Cruiser. Eu acredito que isso sejam tipos de classes, como se fosse classe de personagem, só que da nave. Classificação médio, tipo de escudo, redução de dano. Toda são médium. Mas as armas são bem diferentes. Escolha o tipo de trabalho que você quiser, antes de requerir uma pesquisa de trabalho. Sim, vamos fazer um training. Capabase. Opa. 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 Caramba, galera, que gráfico é esse desse jogo? Pressione X para mostrar a informação do loadout. Estou com Agosta, que é uma nave destroyer. Tem uma velocidade média, pouca vida e a efetividade das armas é pequena também. Eu tenho Reaper's Turrets como armas e Flak Turrets, são duas torres de armas e alguns módulos instalados. Vamos com essa mesmo para a gente experimentar o game aqui. Tchau! Detentei all ships, eliminate incoming enemy forces. Missiles locked on target. Torpedoes locked on ready, Capitão. Missiles silo ainda reloading. We've taken the lead, Capitão. All silos reloading, Capitão. Essa nave já é um pouco mais ágil do que a outra. Caramba, tem alguém atingindo em mim aqui. Fala block. Missiles estão ainda reloading. Entendeu? Swap para a arma primária, Capitão. Estamos mortos aqui. Estamos locked on, Capitão. Estão misturando. Estão misturando. Estão misturando. Fimando. Capitão. We've got a lock. Torpedo lock confirmed. Torpedo away. Missed no-go, Captain. Missile still reloading. Torpedo tubes are still reloading. Amplifying weapon systems. Renloading of missile silos not yet online, Captain. We need to turn this around. I'm going to die. Multiple impacts. Damage control teams on station. Activated. Lock-on confirmed. Critical system fighting. I'm going to die. Critical system fighting. item 9, New York City. We've got perfect. I've got perfect. We've got perfect. We're going to die. We've got perfect. We've got perfect. I feel there's a game. jogo, PVP em universo sci-fi, melhor do que o Dreadnought no momento. Ele tá em Closed Beta ainda, eu acredito que o Open Beta não vai demorar tanto, porque aparentemente o jogo tá bem completo, tá bem estruturado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você não tiver inscrito, se inscreva, deixe seus comentários, o que vocês acharam do jogo, o que vocês acharam do vídeo, se vocês estão gostando do canal. E é isso aí, galera. Um grande abraço, uma ótima semana pra todos e até o próximo vídeo.